Olá, hoje eu vou abordar um tema meio recorrente em muitas das minhas falas, e este tema surge a partir da leitura de um livro seminal de Carl Gustav Jung, chamado Ion e o Simbolismo do Si Mesmo. Este livro também foi muito importante para o próprio Jung, porque a partir dele ele se liberta de algumas amarras, acredito que consegue superar o complexo, os aspectos negativos do seu complexo paterno, e faz a grande obra dele. Na realidade, acho que depois desse livro, Ion, 75% das escritas dele são produzidas, e ele já estava com 70 anos praticamente. É interessante que em Ion ele fala sobre o anúncio da era de peixes adivina com o surgimento de Jesus Cristo. Cristo anunciando a nova era, a época de peixes, fazendo um arrefecimento daquele patriarcado absolutamente unilateral, literal, territorialista, hierárquico e excludente e desigual e desumano e cruel que acontecia até então. E muito ligado, pensando em nossas referências ocidentais, através do eurocentrismo, que infelizmente está impregnada em toda a cultura mundial, porque o capitalismo assabarcou esse processo que a gente chama de eurocêntrico. Então, a influência eurocêntrica, melhor falando, então, em Ion fica claro o quanto que Jesus Cristo vem para diminuir este excesso do patriarcado, apresentando uma boa nova, um evangelho de salvação, apontando para o amor ágape, ou a compaixão de Buda, apontando para uma inclusão humanitária, para uma integração dos princípios masculino e feminino. Então, a era cristã, a era de peixes, vem para abrandar o patriarcado exagerado e anunciar, dois mil e poucos anos depois, que estamos vivendo agora a Revolução Aquariana, ou seja, a era de aquário. E a era de aquário vem para efetivamente superar qualquer resquício do patriarcado e nos fazer adentrar dentro de um padrão que chamamos de alteridade. E a alteridade é a condição onde a gente terá uma vida de maior igualdade, de quebra do territorialismo, de inclusão, de amor, de fraternidade e de liberdade com respeito, obviamente. Por quê? Porque é uma era que vai romper os dogmas, vai romper os códigos de conduta e vai permitir com que a ética venha. A alma é ética, não é moral. A moral vem de fora, por esses dogmas e códigos de conduta. E é por isso mesmo que as grandes instituições, os grandezismos ligados a esses códigos de conduta estão extremamente alarmados, com armas em puno mesmo, tentando manter até o último momento o seu poder hegemônico, mantendo então os resquícios deste patriarcado que não cabe mais. E isso também acontece no plano geopolítico. Tanto é que nós estamos vendo hoje uma quebra dos padrões unilaterais, que são coercitivos e até abusivos, de unilateralidade mesmo, de uma bipolaridade, de um poder imperialista contra os demais. E hoje nós estamos acompanhando movimentos que estão surgindo mundo afora, apontando para a multipolaridade cooperativa. A gente sai da competição e entra na cooperação. Então a gente sai do duelo e vai formando duetos, trestetos, quintetos e assim vai. E isso está muito claro no panorama internacional, porém, do mesmo jeito que o patriarcado institucionalizado nas religiões e determinados segmentos políticos estão tentando se manter absolutamente nesse poder unilateral, a gente vê isso também no plano das nações. Porém, como a evolução não consegue ser controlada por muito tempo, porque o controle gera o descontrole, é óbvio que mais cedo ou mais tarde, esta revolução aquariana vai se estabelecer. Pode se estabelecer com muita dor, com muita tristeza, com muita desolação, com muita catástrofe ou de maneira mais harmoniosa. A gente precisa estar se capacitando para essa multipolaridade cooperativa e abrir mão da unilateralidade coercitiva. O futuro é multipolar. O futuro não aceita mais uma relação de poder absolutista. E isso fica muito claro num livro de um economista importante que em 2004, 20 anos antes, ele já mostrava isso. Meio que como uma reatualização do Galeano falando sobre todo o sofrimento da América Latina, Eduardo Galeano, uma obra majestosa. Esse autor é um economista sul-coreano chamado Rajon Shang. E em 2004 ele faz um livro chamado Chutando a Escada, falando de uma estratégia de desenvolvimento em perspectiva histórica, deixando claro que todos os impérios usaram todos os tipos de subterfúgios abusivos, principalmente porque está dentro do patriarcado. Império é sinônimo de patriarcado hierárquico, impositivo, coercitivo. Esses impérios, para chegarem à condição de império, criaram grandes iniquidades, grandes destruições. E depois que chegaram lá, chutam as escadas de qualquer um que queira fazer o mesmo caminho que eles fizeram para impedir concorrência. Ou seja, para eles ficarem absolutistas na sua condição de império. O problema é que agora são muitas escadas e eles não estão dando conta de chutar todas as escadas. Porque nós estamos vendo movimentos sul-americanos, movimentos asiáticos, movimentos africanos. E a união, inclusive agora, se a gente pensa geopoliticamente, de vários países intitulados BRICS. E esses BRICS que estão aumentando cada vez mais, com certeza absoluta, não vão permitir que o poder fique concentrado em um lado ou em outro lado. O poder tem que ser distribuído. Na realidade, como o próprio Jung diz, nós temos que abrir mão da fantasia do poder, porque poder também está ligado ao patriarcado, e entrar numa relação de amor. Por isso que ele sempre fala, essa frase também é muito batidona, de que na vaga do amor é que se instala o poder. Se tem poder, não tem amor. E a era de aquários é uma era da compaixão verdadeira, do amor, da entrega. Então, nesse sentido, no futuro da humanidade, se a gente quer, de fato, que essa humanidade consiga sobreviver a todo o abuso que esse capitalismo neoliberal, predador, patriarcal, unilateral, abusivo, invasivo, territorialista e hierárquico, que impede as mudanças e ascensões, a gente precisa estar atento para esta revolução aquariana. Isso é uma tarefa muito importante, que tem que estar no radar das pessoas o máximo possível, para a gente repensar esse mundo cada vez mais desigual, onde a conta não fecha. E a gente vê os resultados disso nesse momento cada vez mais triste, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista humanitário. Nós estamos à beira de 300 milhões de refugiados ambientais, ou seja, Estados Unidos inteiro de população, sem lugar para morar com dignidade, por conta das transformações ambientais que vão surgir nos próximos dez anos. A coisa não é fácil. E o Brasil, como um país relativamente seguro nessas questões ambientais, sendo um grande celeiro de alimentação para o mundo inteiro, corre muito risco se não ficar muito firme nas suas posições e não ceder a nenhum império, seja de direita ou de esquerda, onde ele vai se tornar nada mais nada menos do que um celeiro e se colocar na condição de vassalo eterno para qualquer líder imperialista. Não cabem mais impérios na Revolução Aquariana. O que a gente precisa é de hierarquias entrelaçadas, ou sinarquias, e não hierarquias estáticas, que impedem qualquer tipo de mudança social, cultural, econômica. Porém, a gente sabe que o atual sistema é excludente e absolutamente mantenedor das condições de poder hierárquico, porque um jovem negro da periferia jamais vai ter condições de competir de igual para igual com um branco rico da nossa sociedade. Porque as condições de saída são tão, tão, tão diametralmente dispares que não dá para se falar em meritocracia com tremenda desigualdade. É nesse sentido que a gente tem que repensar toda essa estrutura que está aí posta. Por quê? Quanto mais a gente mantém essa estrutura, menor vai ser o número de indivíduos detentores de poder e cada vez maior os indivíduos que ficam na mão desses detentores de poder. Não tem sentido vivemos uma realidade onde 2% da humanidade detém 98% de toda a riqueza, de todo o PIB. E se não se pensa numa distribuição não só de renda, de conhecimento, de valor, de acesso à saúde, à educação, a cultura e dignidade de habitação e de alimentação e tudo mais, a gente não vai conseguir rever essa humanidade de forma positiva daqui 100 anos, 200 anos. Bom, é nesse sentido que eu quis trazer essa reflexão, trazendo então a ideia desta evolução, saindo do sistema patriarcal e entrando no sistema de alteridade, que é o íon de aquários assumindo o espaço do íon de peixe. Até uma próxima. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto